ó o que nós vamos preparar hoje manjericão tomate e alguns ingredientes ali nós vamos fazer pizza no micro-ondas para quem não acreditou que não dava certo tudo fresquinho vai dar super certo acrescentou o ovo agora nós vamos colocar uma xícara de farinha de trigo meia xícara de leite uma pitada de sal e aí a gente vai misturar já esse ovo com leite e a farinha a receita ela pede duas colheres de sopa de óleo eu gosto de usar uma colher de óleo e eu gosto de alternar com uma colher de azeite que eu acho que o azeite ele dá um sabor bem marcante na massa fica bem gostoso é uma massinha fácil de fazer por último a gente vai colocar uma colher de sopa de açúcar e meia colher de fermento meia colherinha de fermento e aí ela lembra é uma massa que parece uma massinha de panqueca uma massa que é um pouquinho líquida e aí você joga na na própria forma da pizza essa forma que eu enfarinhei mas se você quiser não precisa enfarinhar mas eu prefiro untar e aí é só a gente espalhar e aí é só a gente espalhar e aí e aí e aí e aí e aí e aí o prato o prato o prato nãove o prato o prato tá ok Ok, nós vamos colocar 4 minutos, ó, assadinho, e agora a gente vai passar, eu passo o molho da sua preferência, e agora começa a brincadeira, vou botar as azeitonas, eu gosto de bastante azeitonas, né, gente, ok, já tá vendo? Stillando. É verdade, brinquittal. Retiraodie. Em cada lado, e aí, ó, ó. Eu vou botar essaяла, toma Ingrediente, ó. 6 settings. Você utiliza, нагr知 que você cair, assim, e, ó, ó, ó. Y, ó, ó, ó. Abre abruptavão pouco, ó ó, ó. Achei. 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 Orégano, cheiro verde, manjericão, manjericão fresquinho, e a gente vai finalizar com as cebolas que eu fiz na airfryer, mas você pode fritar na panela junto com a calabresa. E aí voltei para pôr no horno, e nós vamos colocar 3 minutos. E aí, vamos conferir o resultado. Oh, olha. E aí E aí E aí Muito queijo. Muito, muito. Super certo, super aprovado. Agora tenta você e me manda a receita que deu certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí